Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós estamos aqui no melhor evento de colecionismo aqui em Curitiba A gente vai mostrar um pouquinho aqui do encontro de colecionadores em Curitiba Vamos lá, que nesse encontro você não precisa ser menor de idade Porque aqui você encontra brinquedos, miniaturas, colecionáveis, antiguidades, moedas, cédulas e tudo mais nesse encontro Vamos lá, que nesse encontro você volta a ser criança, porque aqui é só brinquedos de gente grande Vamos lá, bora pro vídeo Vamos lá pessoal, eu vou entrar aqui no encontro de colecionismo aqui em Curitiba Esse encontro ele acontece uma vez por mês Aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima no Tarman Olha só que a gente já encontra aqui uma mesa só de antiguidades Hot Wheels Premium Olha quanta mini top aqui pessoal Gibi, livros Muita coisa legal aqui galera Aqui é uma sessão de brinquedos né pessoal Acho que modelos impressos em 3D Bem legal, ali é o de perfumes né pessoal, lá no canto Mas vamos ver o foco nosso que é colecionáveis né galera Começando pela primeira mesa aqui, a Perseu Store Aqui no encontro, olha lá Variedade de Funkos né galera Funkos, vários Funkos que você imaginar Olha só, Perseu Store, tamo junto aí, boas vendas Vamos pro próximo Outra mesa aqui no evento galera, é só Hot Wheels top galera, olha só Aqui o pessoal caça Hot Wheels, vários Hot Wheels se você imaginar galera, ó Tem muita mini top aqui Então, vamos ver Olha só galera, pra quem procura Mate Box raro Muita coisa de Mate Box aqui Da raridade até a antiguidade, olha lá Carro de bombeiro retrô Tem Mate Box do Top Gun, olha lá Olha esse aqui que bacana galera, do Top Gun Tem alguns que são já bem raros Que a gente não consegue achar nas lojas, ó Esses aqui são raridade galera, ó Tem expositores, faz por suas minis Legos de Natal, olha lá Legal Aqui são algumas miniaturas usadas, né pessoal Bacana Vou dar aqui, ó Mais algumas miniaturas aqui, né pessoal Essas aqui são maiores, né pessoal Mesinha do Ednei aqui, né pessoal Ednei tá trabalhando agora Mas vamos pro próximo Oceano e Morretes Oceano e Cardoso aqui, ó Presente aqui no encontro, olha lá Tem que comprar com o Alceu Cardoso Hot Hobbies Hot Hobbies tá com essa coisa bem top aqui, ó Quem nunca sonhou em ter um Autorama Autorama da Estrela É dos clássicos, olha lá Mais Mate Box aqui, ó Olha que legal o Fusquinha aqui, ó galera Isso aqui é a fricção, né Olha quanto será que tá R$39,00, tá bom preço, ó O que mais nós temos aqui, ó Luiz Carlos, Lucas, olha lá pessoal Bastante tem a venda, olha lá Agora voltou a série dos carros da Disney Minha Premium da Hot Wheels Olha só que legal que o Lucas tá vendendo Luiz, ó Mate Box Raridades, ó Luiz, Carlos, Lucas Boas vendas Tamo junto aí, ó Olha só Eles tão vendendo itens da coleção Que era deles, ó Dioramas Mais miniaturas avulsas, olha lá E a placa bem legal aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Aqui é a nossa lojinha Rafa Coleções, né galera, ó Rafa Coleções Bastante coisa de trens Ferromodelismo Legos Bastante coisa top aqui, ó Vem comprar Da Rafa Coleções, galera Vamos pro próximo Agora aqui é a mesa do André Terranti, galera, ó André Terranti tá bonita a mesa dele, ó Bastante item de Mint Box Olha isso aqui, galera Você que não quer viajar pros Estados Unidos E não quer pagar imposto, ó Tomica, galera, ó Exclusivo do Walmart, galera, ó Exclusivo do Walmart E esse da Tomica a gente não acha muito aqui no Brasil, né Porque é do Japão, né, galera, ó Tem também bondinhos, ó Vem mudar esse roviário Olha só quanto Hot Wheels prime, galera Legal Mais um expositor aqui, né, galera Qual que é o nome da tua banquinha? Oi? Qual que é o nome da tua banquinha? Eduardo Silva Eduardo Silva Olha quanta raridade de Hot Wheels, galera Raridade de Hot Wheels de todos os anos Mint Box do Indiana Jones Paranaguá É do litoral Olha só E ele vende vários Hot Wheels Mint Box, se você imaginar, galera, ó Legal Boas vendas aí Tamo junto Outro expositor aqui é a Minis Azuls Ele também conserta os carrinhos, ó lá Vende pneus Vende pneu pra Hot Wheels Vende as miniaturas avulsas, ó lá, pessoal Que bacana Tem Hot Wheels Tem Hot Wheels As embalagens restauradas Muito legal, galera Mint Box M2, ó lá M2 tem bastante opção Muito legal, galera, ó Tem mais linha prima aqui, ó Ó isso do Batman, que legal Vou pegar aqui pra vocês verem, ó E é da série clássica do Batman, galera, ó E esse é difícil de achar, ó 90 Tem 90, ó Olha esse que legal Esse tá bonito, ó Legal, né Mandando aqui, ó Emerson Coleções Aqui, ó Essa é a do lado, ó Aqui também não é só miniaturas e brinquedos Também tem a série de moedas Cédulas, antiguidades Como eu já falei no início do vídeo, ó Então aqui também tem, ó Olha aqui, outra aqui, ó De moedas, cédulas, ó lá Colecionáveis em geral, ó Dólares Canecas cumurativas Muito legal, galera Pessoal, boas vendas pra vocês Tamo junto aí Vamos pro próximo Outro vendedor aqui no encontro Do Tarman Emerson Coleções Olha só a quantidade de miniaturas aqui, ó Tem Hot Wheels Olha esse aqui, legal Esse aqui do Veloz Furioso Da Jada, galera, ó Esse Skyline tá bem bonito, galera, ó Skyline tá bonito Mais alguns Hot Wheels aqui, galera, ó Carros da Disney Carros da Disney Tamo com bastante Coisa top, né, galera Muito legal, ó Looney Tunes Hot Wheels do Looney Tunes Também tá Chegou bastante coisa aí A polícia da Hot Wheels, ó Muito legal Guardar certinho aqui, ó Mais Mate Box E olha só o que ele tem hoje pra venda, galera, ó Deixa eu até dar um zoom aqui, ó California Classics E mais já da Toys, galera Muito legal E aqui também a mesinha do Gerson, galera Gerson Jankowski Danilo Olha só Procurando um por 43 É com o Gerson, galera Procurando miniaturas um por 43, ó lá E tem ainda a série dos carros Caminhões de serviços do Brasil, ó lá Carros Brasileiros Olha aí Tem essas miniaturas bem legais também, ó E o clássico Ferrorama da Estrela Vou até dar um zoom aqui, ó Pra vocês verem, ó Clássico Ferrorama da Estrela Muito legal, galera Danilo Boas vendas Tamo junto aí Mais um vendedor aqui De crochê Artesanais, ó lá E o outro aqui do grande amigo Rodolfo Da Hood Game Store Procurando Quer fazer uma compra Venda ou trocar Ou troca É com o Rodolfo da Hood Game Store Oi? Procurando por Pix Isso aí Tamo junto aí, Rodolfo Boas vendas e trocas Tamo junto, galera Olha só Jogos antigos aos novos Atari Nintendo Wii Muito legal Xbox E tem uma demonstração de games lá no cantinho, galera Até dá um zoom lá Vem jogar com o Rodolfo Aí, ó Muito legal, galera Aqui a Tabuleirândia, pessoal Tabuleirândia tá com bastante coisa legal, ó Nossa, esse aqui é top, né, galera E raridade ainda, ó 199, galera E raridade isso aqui da Burago, né Mais alguma coleção do Star Wars, né, galera Star Wars Alguns tabuleiros raros aqui da loja Tabuleirândia, ó Tabuleirândia Vários jogos antigos Pessoal, boas vendas pra vocês Tamo junto aí Outro vendedor aqui Expositor É a MA Dioramas e Miniaturas Marcelo Borges Olha só Vários Dioramas bem legais, ó Desculpa Vários Dioramas bem legais, ó Tem peças pra Dioramas, ó Olha lá Carrinhos Olha esse do Porsche, galera Que legal E você que faz tudo isso? Sim Olha só Quem quiser comprar Dioramas com o Marcelo Borges Aí tem bastante coisa Olha o da Barbie, que legal Vou até dar um zoom lá no de trás, lá Olha Tá, deixa Vou deixar assim o zoom aqui, ó Olha lá Vocês estão conseguindo ver, ó Olha só que bacana esse carrinho aqui Marcelo Borges se fez Vocês estão focando Não vai Tá, focou agora Aí Bem legal Marcelo Borges Boas vendas E no final do mês vai ter evento, né Vai ter evento Dia 26 de outubro Fica o convite aí pra galera Fechou Próximo vendedor Que é a Amy Toys Colecionáveis Vários brinquedos raros Aqui, ó Com bastante miniaturas Olha lá Quem lembra do Teletubbies, galera Eu assistia bastante esse desenho Olha lá Muitas miniaturas Tanto para os adultos e as crianças Olha lá De Volta para o Futuro Fuzzila Anime Dragon Ball Tem a linha de heróis Olha lá Esse aqui do palhaço Palhaço do mal Tem a linha da DC lá atrás Olha o Aquaman Homem-Aranha Muito legal Pessoal Boas vendas pra vocês E tamo junto Próximo venda Expositor aqui É a Gemini Cars Eliane De São José dos Pinhais Olha lá Vários Hot Wheels Várias Minis Olha que chegou aqui na Banquinha da Gemini Cars Muito legal, né O Opala Essa coleção dos Opalas Tá saindo na moda Agora, olha lá Quanto será que tá? 50 pila, galera Olha lá E são os dois últimos Em estoque, galera Olha lá Legal, né? Eliane Boas vendas Tamo junto aí Vamos ver Aqui é a mesinha do Sol Dana Hobbs E hoje os Dioramas Se acenderam novamente Olha lá Um Diorama mais legal Que o outro, galera Tem da loja da Tomica Olha lá Dá o Zoom aqui Pra não ficar pegando As Minis pra vocês Tem, ó Aqui, ó Tem posta de corrida Acho que eu sou De mais Olha lá DHL Muito legal, né, pessoal? Saldana Hobbs Vamos pegar o cartão Deixa eu só tirar o Zoom aqui, ó Saldana Hobbs Telefone José Saldana 4199 191 657 655 75, desculpa Instagram Saldana Hobbs Contato tá aqui, ó Muito legal, pessoal Vamos pro próximo Mais um expositor aqui, ó Rogério Frank Rogério Frank tá com os Dioramas Bem feira aqui, ó Olha só Texas Burger, lá Texas Burger Tem pecinhas, acessórios Pra Diorama, ó lá E aqui, ó Tem de Cenas Antigas Olha que legal, galera Do Simpsons, lá O Bar do Bull, galera, ó Bem legal Olha isso aqui, que legal Vamos pegar aqui, ó Tony Persegona Organização Organização do evento Vamos lá, cara Vamos pegar aqui, ó Voltando Frank Dioramas Rogério Frank WhatsApp 4199 703 52 83 Rogério Tamo junto Boas vendas Vamos pro próximo Mais um expositor aqui É o Caio Qual é teu nome? Qual é o nome da tua banquinha? Roberto Roberto Olha só Quantas miniaturas legais aqui, galera Tem carros Tem jada tos, cara Esse aqui tá perigoso, galera Tá top, ó Velocity Furious Ó esse aqui da Coca-Cola Nem tinha visto ainda Acho que é o Por 87 Isso aqui Ó esse que top Esse verdão aqui Roberto Boas vendas Ó E vai mostrar um item Bem legal aqui, ó Qual é o valor desse Pessoal 500 reais E o Roberto E o Roberto dá um descontinho pra você Pra quem quiser, ó Roberto Boas vendas Tamo junto aí, ó Mesinha do grande amigo Caio Caco, ó Caio Caco Na área aqui Nunca perde nenhum evento, ó Ó lá Mais algumas minis, ó Olha só esse diorama Que bacana que o Caio Caco tem, ó Legal, né Tem Johnny Light Johnny Light A gente acha bem difícil Nas lojas, ó 70, tá É bonzinho o preço, né Caio Boas vendas Tamo junto E aqui também Olha só, pessoal Mesinha do Josué Da garagem 77 Olá, pessoal Ó E quem quiser Participar da rifa D'Horton Senna, ó Lá O Josué tá fazendo uma rifa Do Lego D'Horton Senna Bem legal Não perca essa oportunidade 10 reais cada número 10 reais do nome Você pode levar o Horton Senna pra casa É E pagando por esse justo Tem esse outro Lego aqui, ó Josué Hoje na promoção Hoje na promoção 110 Pila leva Gira aí pro pessoal poder ver 110 Pila leva Olha lá Olha só aí Tá montadinho Faltando nada, ó lá Olha só É da linha Spirit Champions, galera, ó Com as peças sobre salentes aqui dentro Ó aí Tudo certinho, ó lá Muito legal E próximo evento É dia 30 de novembro No Santuário Nossa Senhora Sagrada do Coração Esperamos vocês lá Beleza Fica o convite aí pra galera Vamos lá Boas vendas, Josué E a Aline E a Aline Tamo junto Mais um expositor Que é o Casal Coleção Casal Coleção Tomando cafezinho Com várias miniaturas Olha lá Tem Johnny Light Olha esse Johnny Light Tá bonito Esse aqui, ó R$155 Tá bonzinho o preço Olha lá Breaking Bad Olha lá Breaking Bad Coisa boa Coisa boa Muito legal Tem Esse aqui Opala Olha lá E Natal chegando Olha lá Bolinha de Natal Da Coca-Cola, galera Muito legal Burilo Boas vendas Burilo Boas vendas Tamo junto aí Outro expositor Que é Qual não tem teu expositor Da tua banca Olha só Quanto Olha esses mais Que saem aqui, galera Muito bacana, pessoal E aí Você que procura Gosta de ler, ó Tem livro de miniaturas Missão Legal, né? Mais um pouquinho Aqui das miniaturas Olha aí Qual é o nome Da tua banquinha? Olha só Quantas miniaturas Tá com vergonha De aparecer aqui, né? Olha isso aqui Legal, galera Vamos mostrar aqui, ó Acho que é da Matebox Legal Olha aqui Da Casas Bahia Série de caminhão De serviço Olha lá Tem bastante Hot Wheels Nessa banca Bastante Hot Wheels Você imaginar Vamos pro próximo Mais uma mesinha aqui É a do Magrinho Custom Luciano Marques Magrinho Custom Olha lá Várias minis Customizadas Olha lá Tem bastante Infinidade de miniaturas Customizadas Olha aí Hot Wheels 1x87, galera Esse aqui é R$70,00 Hot Wheels 1x87 Muito legal, pessoal Olha aí Hot Wheels Da Nissan Mas Essas aqui São customizadas Né, pessoal Pessoal Boas vendas Pra vocês Tamo junto aí Vamos pro próximo Mais um expositor Aqui é Guard Terrante Galera Guard Terrante Olha só Matchbox Lá dentro Também tem várias Miniaturas Muito legal Chaveiro Joia Olha só Muito legal Pessoal Boas vendas Pra vocês Tamo junto aí Galera Boas vendas aí Valeu Mais um Expositor Aqui são O das cartinhas De Pokémon Galera Olha lá Cartinha de Pokémon Aqui, ó Tem carros Olha lá E não é só Cartinha de Pokémon Não Também tem a série De futebol Galera, ó Brasil Ó Das séries Da Copa do Mundo Ó Tem vários Itens de Pokémon Ó Galera gosta De ficar procurando Chaveirinho de Kombi Carros antigos Mais Funko Olha lá Muito legal, galera Amigão Boas vendas Tamo junto aí O expositor aqui é A Cungleia Cungleia também Dá algumas coisas Legal Aqui, ó Série de carros Brasileiros Fusquinha, ó Bastante coisa de carro Chegou, ó Lá Muito bacana, galera Ó Do Batman Legal Ó Esse aqui da Ipiranga Que legal Vou pegar certinho aqui, ó Esse da Ipiranga Tá bonito, né Legal Outro expositor aqui É a Columni Minis Columni Minis Tá bem Bastante coisa, ó Ó Do Velozes Furiosos Que bacana, galera, ó Os Furiosos Vem umas coisas Bem legal, ó Outra mesa aqui É o Guilherme Bartes Guilherme Bartes Vocês que não estão aqui na Piera Comprando com a gente Não sei Pelissom Do Minha Ferrovia Tudo bem Aham Hoje também Aqui é a mesinha do Anderson Da HC Minis Pra quem não viu Nosso vídeo Nossos vídeos da PBK Do Bariguí Essa aqui é a mesinha do Anderson Ó lá Muito legal, galera Anderson Boas vendas Tamo junto aí Vamos pro próximo Aqui é a mesinha da Iminis Do amigo Rodrigo Ó lá Com vários dioramas Hot Wheels Tudo que você imaginar, galera, ó Tem bastante coisa de linha Premium Hot Wheels Muita coisa legal Esses dioramas bem top Chama atenção, galera, ó Muito legal Mais algum Mais um expositor aqui É o Qual é o nome da tua banquinha? Catânio Minis Catânio Minis Catânio Minis Ó lá Muita coisa legal, ó Hot Wheels Mini luzes, ó lá Amigão Boas vendas Tamo junto E vamos pro próximo Isso aí Tipo o expositor Aqui é o NT NT o quê? NT da Icash NT da Icash Olha lá Vamos pegar o cartãozinho aqui pra ver, ó NT da Icash Contato Newton Silva 41984 16 6396 NT da Icash Olha só Pessoal quiser comprar com você Só chegar na banca Que você encontra várias miniaturas Olha essa Coca-Cola Que bacana, galera Raridade, né Newton Boas vendas Tamo junto Última aqui é a mesinha do Luigi, pessoal Luigi é a mesinha dos Piavé e miniaturas Olha só quanta coisa legal, galera Mi 2 Hot Wheels Muita coisa top aqui, né, pessoal Hot Wheels, tu se imaginar Legal, né Luigi Boas vendas Tamo junto aí Então acho que é isso, galera Vamos encerrando por aqui Aqui o amigo Osni, que sempre compra material de ferro e modeliza comigo E aqui a mesinha da organização do evento Tony Persegona Próximo dia 15, 16 de novembro Aproveita pra colocar o nome na lista de espera Que quando haja uma desistência o Tony entre em contato Isso aí Se não der, ano que vem Então é isso Então beleza, gente Vamos encerrando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito comprido É isso aí, pessoal Gostaram do vídeo? Então é isso, pessoal Deixa aqui, like lá Ative o sininho de notificações Para não perder novos vídeos E se você ainda não é inscrito Se inscreve lá A gente pode ter os mil inscritos Valeu, gente Abração Fui